Abertura Autoriza Anderson Daronco Bola rolando, está valendo Tomate para o gol Domina bem, trabalha mais atrás Está no meio E tome levantamento Na segunda trave Bate para o gol Pede o desvio E a bola vem baixinha Difícil, difícil Quando tem uma sede de grandes times da Europa É difícil de segurar o jogador ainda mais jovem Fazendo tantos gols como ele Está no meio Olha o cruzamento Na trave E tome levantamento para a área Domina bem, trabalha mais atrás Com 15 minutos Está no meio A bola vem baixinha A tentativa, a ideia Era boa Mas era um passo difícil Bola em profundidade Bola em profundidade E a bola vem baixinha Vamos nos aproximando Dos 30 minutos De bola rolando Quarta-feira de futebol Na tela da Globo Para você E a bola vem baixinha Subiu e passou a direita Do gol Cruzamento E tome levantamento Para a área E a bola vem baixinha E a bola vem baixinha E a bola vem baixinha Amém. Amém. Boa bola, boa bola. Bola em profundidade. Fim de papo no primeiro tempo. 0 a 0 até agora. Bola Rolando está valendo. Começa o segundo tempo. Está começando o segundo tempo. Nos primeiros 10, 15 minutos, estava tentando sair, estava desesperado. Agora não, o ritmo baixou um pouquinho, está conseguindo se enquadrar igual o que o Caio falou. A CIDADE NO BRASIL Boa bola, boa bola E a bola vem baixinha E todo levantamento Subiu e passou à direita do gol Tentando, boa bola, boa bola 14 do segundo tempo Toca mais à frente Lá vem por baixo Tentou uma jogada diferente Eu não tive essa sensação Pode ser que ele tenha errado também Toma e bola para a Árago de novo E a bola vem baixinha E a bola vem baixinha Pediu na frente, recebeu Bate pro gol, pede o desvio Domina bem, trabalha mais atrás Bola em profundidade Domina bem, trabalha mais atrás Bate pro gol, pede o desvio E toma levantamento Domina bem, trabalha mais atrás E toma levantamento pra área Tentando, boa bola, boa bola Bola em profundidade 40 minutos 0 a 0 Tá no meio Tá no meio Tentando, boa bola, boa bola, boa bola Bate pro gol, pede o desvio Ganhou, foi pra área Fim de papo Fim de papo 0 a 0 Tentando, boa bola, boa bola, boa bola Bate pro gol, pede o desvio E aí Tentando, boa bola